Música Encarregado o negócio, embaixada dos Estados Unidos da América até tem, Timor-Leste, risco da atividade de pesca ilegal. Música Tom Deli atou a questão durante a discussão Mesa-Cabuar com o jornalista Cira e a residência da Embaixada dos Estados Unidos da América, Dili Quartané. Diplomata até tem, Timor-Leste se lhe ameaça a invasão de Roma e a ursinação de CELUC, mas o risco da atividade de pesca ilegal. Mas Timor-Leste se lhe ameaça a controle da soberania, está-se absolutamente. I do not think Timor-Leste has any concerns about another country's military attacking it. I do not think Timor-Leste, there is a preocupação Ida, there is a preocupação Ida, there is a preocupação Ida, atu reta ameaça, pois se qualquer nação Ida, dele invade e ataca Timor-Leste. Mas bem, Ida, desculpa-lo para a situação de segurança, não é bem Timor-Leste passou. Por exemplo, nessa pesca ilegal, não é bem que lá regulado, não é bem, lá relata mais autoridade Timor-Leste. Por exemplo, a unregulada, unreportada e ilegal pesca ilegal em suas waters. A torre esponde Barisco Hirakme, FFDTL, Há lo parceria o força Estados Unidos-America, onde continua a organizar exercício militar ba unidade hat, macanesan, terrestre, aéreo, naval no marinha. We also are engaged in training exercises between the U.S. military and the FFDTL. Amemos, envolve o exercício militar entre forças Estados Unidos-America e Inean com o FFDTL. E aqui na conta, amemos, o exercício Estados Unidos-America e Inean, envolve muito, treino muito com o FFDTL e exercício militar e da Hanaren Dalam Badami. Amemos, envolve a cooperação militar, onde a Haruka, membros militares FFDTL, e a U.S., onde a tua formação, frequenta educação militar e a Estados Unidos-America. Sei, usamos, a formação técnico-militar, não, mas, a minha força FFDTL vai ter que frequentar treinamento em inglês e na América. This training is both for professional military development as well as English language instruction. Treino formação, né? E a Tiang, né? Estados Unidos-America, se facilita tan formação da membro FFDTL na Insano-Lurecenen, inclui curso profissional militar da piloto, ato sai pilotam da avião Cessna Aircraft, nebe Estados Unidos-America, foba Timor-Leste. Melciana Carvalho, Aniceto Leite, GMN. E aí